Olá, salve, salve meus queridos colegas aqui da internet, das minhas redes sociais, os meus amigos do Facebook, os meus amigos aqui dos meus canais do YouTube, tanto do canal do César Felizbino, quanto do canal da Vega Produtor aqui no YouTube, a todos explanando este procedimento. Eu venho trazendo para você que está assistindo esse vídeo agora, uma proposta bem legal, que vai realmente dar uma impulsionada bem bacana, uma impulsionada legal aí no seu projeto, na sua empresa. E é super simples, eu estou com um estúdio aqui a dois quilômetros aqui do centro da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Se você está em Curitiba, está aqui na Curitiba e arredores, né, você realmente está bem fácil para que você possa realmente produzir mídia publicitária a um nível bem bacana, um nível bem top mesmo. Eu conto aqui com dois estúdios. Eu tenho um estúdio digital, que é aquele com verde, né, que você... Que ali é uma magia, né, ali é uma mágica. Acontece tudo muito rápido, tudo muito tranquilo. Você se posiciona ali, tem um tapete ali, você fica em pézinho no tapete, olha para a câmera, o seu texto corre na frente da lenta da câmera, você só lê o teu texto. Terminou de ler o texto, o vídeo está gravado e está pronto. A gente pega esse vídeo, coloca aqui na ilha de edição, aonde está a verde, a gente coloca um fundo personalizado, né, um fundo que respeita a identidade visual aí do seu projeto, da sua empresa, as cores e tal. Esse fundo pode ser uma foto da sua empresa, esse fundo pode ser um ambiente interno da sua empresa, a gente coloca você aonde você desejar. E depois a gente enriquece esse material com os GC, né, com os textos correndo e tal. Fica bem interessante, fica um vídeo que se torna um vídeo confortável para ser assistido, um vídeo gostoso e cai muito ao gosto popular, né. As pessoas adoram acompanhar vídeos bem feitos, vídeos em alta definição, vídeos bem produzidos e com a sua ajuda, com as suas ideias, unindo aqui com as nossas ideias, com os nossos estudos, é certeza que vai virar um vídeo aí bem interessante mesmo. Bem provavelmente vem a ser de um custo realmente que vem a caber aí no seu bolso, a gente customizou, a gente chegou a um nível bem interessante e em principal, se você tiver um fluxo com a gente aqui, o valor fica bem acessível mesmo e você começa a ter aí uma produção para fluxo, né, uma produção em alta intensidade aqui em nossos estúdios e a gente vai alimentando as suas redes sociais, você vem gravando aqui e vai alimentando as suas redes sociais com vídeos aí de um padrão bem interessante, beleza? Vai estar aqui no rodapé desse vídeo o meu WhatsApp, entre em contato comigo, meu nome é César Felizbino, eu represento aqui a Vega Produtor aqui em Curitiba e realmente a gente tem em mãos aqui, a gente está com dois estúdios, essas ferramentas são maravilhosas para você falar da sua empresa e contamos também com esse estúdio que está atrás de mim, que é um estúdio físico, né, esse estúdio aqui, ele tem trilhos para correr cortina, para pendurar o banner da sua empresa atrás, se você precisar, esse estúdio tem três câmeras, então a gente pode gravar aqui em tempo real, cortando, já editando, já no tempo da gravação, né, você vai falando, já vai cortando as câmeras, aqui pode colocar músico se quiser, alguém tocando um violão, é bem legal mesmo, é bem interessante, como também transmitimos simultâneo, se você quiser, ao vivo, a tal da live que fala, que está no top da onda aí, né, tal das lives, aqui a gente consegue transmitir simultâneo para suas redes sociais, para Facebook, para YouTube, para o Instagram, em tempo real, simultâneo, a gente apertou, start, está no ar, para todas as suas redes sociais, propagada a sua página do Facebook, o seu canal do YouTube, o Instagram, e assim, outras redes, se você dispor também, e tudo fica prático, você quer transmitir ao vivo, com uma música tema de fundo, a gente coloca um fundo, a gente pode colocar aplausos, pessoas aplaudindo, a gente pode fazer aquela animação, bem interessante, bem bacana, com o seu vídeo no ar, e realmente, fica bem interessante, e eu acho que você vem a ser bastante próspero, e você vem a ser realmente bastante feliz, gravando aqui na Vega Produtora, interagindo com a gente, a gente realmente aqui está focado em produzir um material que te faça feliz, né, o nosso foco aqui é produzir um material que te faça feliz, que você saia daqui feliz, que você saia daqui realmente, eu consegui propagar a minha ideia, eu consegui sacramentar num vídeo, o resumo de todos os meus projetos, assim fica fácil, para eu compartilhar com o mundo, aquilo que eu tenho em mente, aquilo que eu criei rabiscando no papel, aquele momento em família, que eu desenhei um projeto, rabisquei um projeto, e que bacana, que hoje tem a Vega Produtora, que eu chego lá, eu sento, e consigo propagar a minha ideia, para praticamente o mundo inteiro, pela rede mundial de computadores. Aguardo você, chega mais, manda um WhatsApp, vamos combinar alguma coisinha, podemos fazer um teste de drive aqui, se você quiser, uma degustação, um experimental, né, eu estou aqui à disposição, para a gente fazer uns testes, caso você queira, beleza? Um beijo no seu coração, obrigado por ter ficado aí nesse vídeo, e estou na tua espera, aguardando o seu contato, tá aí o meu WhatsApp, é 419-8777-1511, César Felizbino, um beijo no seu coração, até o próximo encontro. A vocês todos que nos acompanharam, quero lembrar que nós estamos gravando aqui, essa série de poderes psíquicos, aqui nos estúdios da Vega Produtora, do nosso querido amigo César Felizbino, ó, em Curitiba, foto e filmagem é com o César, é que a Vega Produtora, não tem outro caminho, porque você vai ser bem atendido, você vai ter o seu material, muito bem desenhado, muito bem produzido, muito bem editado, pelas mãos profissionais do César, então conheça o trabalho da Vega Produtora, você terá muita satisfação, casamento, aniversário, eventos, enfim, toda série de eventos que você possa imaginar, fotografia e filmagem, aqui com a Vega em Curitiba, sem dúvida, é o caminho certo. e aí